Segunda partida, saindo o Mike joga a primeira, deixou um jogo bom, foi um jogo muito aberto, vamos ver, vamos ver, está o jogo todo, o jogo todo aberto, sei lá, o Mike, o gladiador não brinca não, ele mata tudo mesmo. Matou uma, vai matar a segunda, matou duas, vamos ver o que acontece agora, o John para o gladiador e o Mike tem cheio de frita, direto do Camp Nou, na segunda, copa sinuca do patrão sinuca, o Mike vai matar umas bolinhas agora. Matar uma, prova vai matar outra, vamos ver se mata, ou deixa, o John para o gladiador não matou, mas tirou a bola do John para o gladiador da boca, e deixou duas bolas dele na boca, foi o que o John para o gladiador faz. Isso, o Betão de Rondônia, patrão sinuca do Betão de Rondônia, sinuquinha do recanto, aqui, campeão da sinuca brasileira. Olha, 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 olha! Tudo da boca Esse é o João Paulo do gladiador Homem é perigoso Homem é perigoso Eita, macho Quando esse menino crescer, hein? Mata a bola desse jeito Eu sou ruim pra narrar Caiã Caiã de barreira Caiã Vamos narrar um pouquinho Caiã de barreira, narrando o jogo Sinuquinha do recanto Sinuquinha do recanto, vamos galera Se inscrever no canal Deixe o seu like Compartilhe, galera João Paulo gladiador vs. Mike Teixeira de Freitas 1x0 pelo Mike Teixeira de Freitas Jogo difícil Jogo muito difícil, clássico da Sinuquinha brasileira Você é nosso amigo Mariana de barreiras Mike tacou ali Matava a bola do gladiador Deixou a sua na boca Que bola do gladiador Que bola do gladiador Nossa Ótima que tu é muito feliz, hein? Obrigado, obrigado Estamos caindo de barreiras, narrando para a gente. Essa é a bateria tua. Hã? Eu já coloquei a outra e a outra estava aqui. Não, mas já acabou toda, já zerou. Zerou. Viu? Olha aí. É, eu coloquei a outra. Não, não. Isso aqui é a cena? Só na quarta. O lugar é a cena. O lugar é a cena. O lugar é a cena. Não entendi nada. Só na quarta. Só na quarta, aí. O que é o seu estado? Entrou? Só na quarta. Vai, que dia? Quem quiser. Vai, vai, vai. 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 Olha o torneio do... Esse aqui é o seu? Esse aqui é o seu? Eu esqueci, cara. Tá bom. Vai, vai. Vai, vai. É. Olha, olha a jogada do... Do Mike. Olha o que é do Mike, hein? Olha. Olha. Olha, cara. Olha que jogada, hein, mano. O Mike. Como é que... Agora vem do João para o vendedor. Mostra pra cá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, eu já tô apresentando. Mal fazendo, tá? Eu tô correndo apresentando. Aquilo não importa. Olha. Tem... Tem quatro anos pra tentar. Tá? Agora eu comprei do Pobrinho. Ah, ele tinha uns lagunos, né? É. Ele tinha uns lagunos, né? Vou te dar ele e ficar com esse. Só escolher a dedo, assim. Isso. Não. Não. É. 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 é mais que ele é feito então fala o gladiador então fala o gladiador vamos ver o que acontece João Paulo vai jogar vamos ver errou o João Paulo errou o João Paulo errou ele do Marco Marco matou com tranquilidade 2 a 0 pro Marco né 2 a 0 né